O grupo começou lá na Holanda, lá na Europa e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta ele possa ser um homem saudável sexualmente e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso.